Em recente entrevista a uma emissora de TV, a atriz do remake de Pantanal, declarou que tem sexualidade múltipla. Alanis Gilli tem 24 anos. A atriz Maite Proença declarou em entrevista a uma revista, que estava conhecendo a cantora Adriana Calcanhoto, e que depois de uma determinada fase da vida, é melhor ficar presa com pessoas que têm afinidades e que saibam ter uma boa conversa. A atriz e apresentadora Fernanda Souza declarou em suas redes sociais que descobriu um amor muito bonito, com sua amiga Duda e desde então as duas estão vivendo a melhor fase de suas vidas. Maria Casadeval recentemente foi vista em companhia de sua namorada Larissa Mares, e disse em entrevista que se sente à vontade para viver, e não poupou elogios à amada. A atriz Vitória Estrada, vive desde 2019 com sua companheira Marcela Rica, e declarou que entre tantas dúvidas que tinha, ela era a sua única certeza. A atriz Maria Ribeiro, ex de Caio Blatt, se declarou bissexual, porém mantém sua vida pessoal reservada. Bianca Comparato e Alice Braga, assumiram desde 2020, que estão juntas, tanto a diretora e produtora Alice Braga, quanto a atriz Bianca Comparato são bem discretas em suas redes sociais. A atriz Nanda Costa é bem assumida quanto às suas escolhas, e tem uma vida em comum com a percussionista Lan Lan, recentemente as duas tiveram duas meninas gêmeas. O importante é o amor e o respeito. São mães ou nas das pequenas. A atriz ainda declarou que as duas ficaram juntas a partir do ano de 2014. A atriz Camila Pitanga se declarou bissexual, mas atualmente ela namora com o professor de filosofia Patrick Pessoa. Maria Maia namora com Amanda Labrego, a filha de Ofi Maia e Sininha de Paula. Nunca teve problema em assumir sua sexualidade. A cantora Daniela Mercury e Malu Versosa, estão juntas desde 2013, e a cantora se declara uma mulher sexualmente feliz. A apresentadora e musa dos anos 90 Monique Evans, vive uma união com Kaká Werneck de 8 anos, e declara que não gosta de mulher e sim só gosta da Kaká. A atriz Débora Nascimento, em entrevista declarou que era bissexual. Bruna Linsmaier sempre foi muito transparente em sua orientação sexual, a atriz atualmente vive uma união com a percusionista Marta Supernova. A apresentadora e jornalista Fernanda Gentil, assumiu sua sexualidade em setembro de 2016. Cinco meses depois do seu divórcio, ela assumiu seu namoro com a Priscila Montandon. Obrigada por assistir. Deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal para receber nossas publicações em primeira mão. Até o próximo vídeo pessoal!